O terrorismo faz cada vez mais parte do dia a dia na Europa. Um dos setores que mais se ressente é o turismo, em especial nos países mais atingidos. Na Turquia, em janeiro, um jihadista suicida matou uma dezena de pessoas em Istambul, quase todas alemãs. Não foi o último atentado ali, mas já na altura um turista colombiano mantinha-se firme, apesar do perigo. Apenas me resta um dia de férias, mas se tivesse mais, eu continuava aqui. O terrorismo não nos deve deter, temos de ser corajosos face a ele. Muitos alemães estão já a preferir, por exemplo, Portugal ou a Grécia, para as suas férias. O turismo turco estima-se poderá perder este ano cerca de 7 mil milhões de euros. Em França, os hotéis já terão perdido quase 300 milhões de euros, desde os ataques de 13 de novembro em Paris. Um americano lamenta o atual estado das coisas. Infelizmente, as pessoas estão a habituar-se ao terrorismo na nossa sociedade. E por isso, já não alteram as suas vidas por causa do terrorismo. Podem fazê-lo de uma forma temporária. Mas com o tempo, as pessoas percebem que têm de continuar a viver as suas vidas. Têm de continuar a seguir com o dia-a-dia. Penso que com os turistas será o mesmo. Este novo milênio começou com o ataque às Torres Gémeas. Teve o ataque a uma estação em Madrid e depois ao metro de Londres. O turismo tem-se recuperado cada vez melhor. Os hotéis nove-eorquinos levaram quase três anos a recuperar do 11 de setembro. Em Madrid, após o atentado e a tocha, bastou um ano. Em Londres, nove meses. Agora é Paris, Istambul e Bruxelas. Irá o turismo continuar a resistir?